Eu quero viver aqui, canta aí! O sol, vê se desce, a minha vida, só se faz sorriso Quando eu não sei o que está demais, o meu amor, o meu amor Já se sentar, o meu medo, eu não sei o que está demais Eu quero viver aqui, canta aí! O sol, vê se desce, a minha vida, só se faz sorriso Quando eu não sei o que está demais, o meu amor Já se sentar, o meu amor, o meu amor Já se sentar, o meu amor, o meu amor Já se sentar, o meu amor, o meu amor Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Minha linda Preciso de você Eu vi Minha linda Vai passar Para você mais sorrir E quando Eu perdi Todo dia Deita bem mais Doce Doce Pra te ensinar Com o teu brilho É o teu abrigo Meu abrigo Que foi 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 Não esquece que eu desculpe, que vai ficar tranquilo Eu tento minha alma, que mantém a minha calma Não esquece que eu desculpe, que vai ficar tranquilo Eu vou ficar com você E toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem nunca ficou, quem foi para E toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem nunca ficou, quem foi para Quem nunca ficou, quem nunca ficou Quem nunca ficou Quem nunca ficou Musicus, esse é o documento? Amém. 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 Por que você não sai de trás do ruim? Por mais ficar mais livre, só falta você E a minha alma fica mais tranquila E a vida amanhecer quando vejo você Hoje eu caminhei a praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Não dá você em paz Dança a estrela Que devisa passageira Não deixa passar Não dá você em paz Dança a estrela Praia da lula cheia Está virando a rua Não dá você em paz Não dá você em paz Música Amém. 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 Chamar o nome de perto. Marci! Amém. Média do Sobos. Média do Sobos. Média do Sobos. Média do Sobos, Média do Sobos. Média do Sobos. Média do Sobos. Média do Sobos e Orbitos. Vamos apresentar nosso aerobílho Azul. A Abbi Lúcia do Sobos. O Um Jardim. Meu carro, meu grande banquete, meu nome, meu nome, Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço 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 Um abraço